Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cultivan Semeando Fartura Pessoal, estou aqui na cidade de Americana Cidade Americana Estou aqui, olha só, numa horta Aqui no bairro de Jaguari A horta do Milton Então se você passar aqui pela cidade de Americana Aqui no bairro de Jaguari A horta do Milton, não esquece não, dá uma passadinha aqui Que vocês vão encontrar aí Inúmeros tipos de hortaliças, certo? Fresquinhas, olha só que maravilha Vou dar uma andadinha aqui Vou mostrar para vocês aí os canteiros Estão sendo irrigados agora Olha só que maravilha Vou estar virando a câmera aqui Para deixar mais fácil para vocês Mas vamos lá, que eu vou mostrar para vocês os canteiros Olha que maravilha, hein? Tem aqui, olha só Deixa eu até passar um pouquinho mais rápido Por causa da irrigação Olha Alface crespa Alface lisa Tem cebolinha Olha só que maravilha Olha só Acho que até caiu um pouquinho de água aí, olha Na tela do celular, mas não tem problema não Olha os alfaces crespo Que maravilha os canteiros, olha só Do lado ali cebolinha Olha aqui, rúcula Estão pequenas ainda Mais alface crespa Olha o coentro, que maravilha Olha que canteiro lindo de coentro, hein? Olha os alfaces crespa roxa São mudinhas ainda em desenvolvimento Olha que legal Olha só esse canteiro aqui Esse aqui para mim É uma das preferidas, hein? Alface americana Olha só Alface americana Muito, muito, muito legal Olha só a quantidade de De hortaliças que tem Olha só Mais alface americana Olha que show de bola Vocês viram aí? Que bacana Então, ó Mais uma vez aí Se passar aqui na cidade americana Aqui no bairro do Jaguari Procurem aí a horta do Milton Beleza? Horta do Milton aí Que vocês vão ver que maravilha Essa horta aqui, ó Onde vocês podem comprar aí Hortaliças Retiradas aí Da hora Fresquinha Certo? Livre aí de Agrotóxicos, certo? Livre aí de pesticidas Tudo natural aí Beleza? E ó Manda o teu like Para ajudar com o canal Cultivar Se você ainda não for inscrito Se inscreva aí no canal E ativa o sininho aí Das notificações Para você não perder Nenhum dos nossos vídeos aí Beleza? Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Fiquem todos com Deus Um abraço